Com mais de 60 mil seguidores numa rede social, Carla sempre vendeu os produtos da loja pela internet. Mas alguns dias a empresária viu o negócio desandar depois que teve a conta hackeada. Mandaram uma mensagem no meu WhatsApp com o símbolo do Facebook para verificar minha conta, que era de duas etapas. E eu fui, vi, chegou a mensagem de meu SMS. Eu fui e cliquei. Quando eu cliquei, a conta já caiu. Os clientes antigos ainda ligam, perguntam se tem. A gente vem, vem aqui na loja, a gente vende assim, está vendendo picado. Quando é por conta do Instagram, a gente vende bastante por dia. Mas como o Instagram está hackeado, a gente não está vendendo. Carla conta que o criminoso roubou acesso à página e logo em seguida começou a mandar mensagens para os clientes, oferecendo produtos da loja por um preço abaixo do de mercado. Alguns caíram no golpe e depositaram na conta do criminoso. A empresária conseguiu falar com o homem que hackeou a conta da empresa. Ele é de São Paulo e fez uma proposta para devolver o acesso. O criminoso pediu 500 reais. Segundo ele, se a empresária não fizesse a transferência, o acesso à conta seria roubado outra vez. O criminoso insistiu e disse ser um homem honesto. Carla já procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Desde o dia que a conta foi hackeada, que a Carla está tendo prejuízo. Ela vive praticamente das vendas pelas redes sociais. E o movimento na loja está praticamente parado. E agora a Carla está desesperada, tentando reaver a conta. A minha única fonte de trabalho, de renda, é a minha loja. Hoje em dia, são tantos aplicativos com senhas que é quase impossível não esquecer ou errar uma delas. Uma pesquisa feita por um banco mostrou que quase a metade dos brasileiros já esqueceu uma senha cinco minutos depois de registrá-la. Gabriel é especialista em vendas online e tecnologia. Ele explica que ter uma senha forte com caracteres diversificados dificulta a vida dos hackers. Para vocês terem uma ideia, uma senha numérica hoje de quatro números, ela consegue ser quebrada em poucos segundos pelos sistemas maliciosos. Enquanto isso, uma senha com 18 caracteres, ela já levaria mais de 7,4 milhões de anos, muito tempo, para ser quebrada pelos sistemas. Então é sempre bom deixar senhas longas e senhas que mestram letras maiúsculas, letras minúsculas, números, caracteres especiais, arroba, asterisco, ponto de exclamação, entre outros. Ainda segundo o especialista, a estratégia de ter a mesma senha em todos os aplicativos pode prejudicar a segurança do usuário. Por mais que às vezes isso dificulte a memorização, para a parte de segurança isso é muito válido. Então você tem uma senha diferente no seu e-mail, uma senha diferente na sua rede social, uma senha diferente em cada banco que você tem conta. Isso ajuda a deixar a sua conta muito mais segura. E sempre trocar a sua senha periodicamente. A cada dois, três meses ali, ou no máximo seis meses, você trocar as suas senhas dentro das plataformas, dentro dos sistemas que você utiliza. Essa advogada tem cerca de 80 clientes que tentam, na justiça, ter a conta de volta. Ela explica como isso é possível. O perfil hackeado, o que utiliza nessa situação é o código de defesa do consumidor. Ou seja, é uma relação de consumo. A rede tem o dever de garantir a segurança do consumidor. Então se houve uma falha, já é uma responsabilidade objetiva. Ainda segundo a advogada, é preciso juntar provas e denunciar para o aplicativo que a página foi roubada. Ela diz que em alguns casos, a recuperação da conta é mais simples e não precisa ser pela via judicial. Você tem que tirar prints daquilo, pedir para os amigos denunciar e fazer reclamações. E entrar em contato com eles por meio das denúncias, de que o perfil foi hackeado, tirar prints disso e utilizar dessa forma. Eu vou fazer reclamações. 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 Eu vou fazer reclamações.